Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal pelo PCL de São Paulo. Não sei se vocês sabem, eu sou monarquista, já me declarei desde 2017, mas antes eu já era. E hoje eu vi num evento bem desanimado, sabe? Quase não tem ninguém. Dá uma olhada. Abre, perro! Abre!